O Bitcoin acabou de beliscar abaixo dos 23 mil dólares, que é uma região importantíssima de suporte. A gente chegou a bater a casa dos 24.280 dólares. Eu vou falar aqui o motivo por que o Bitcoin está corrigindo aqui tanto, pessoal. Vamos olhar então regiões importantes de suporte e também resistências aqui para o Bitcoin no curto prazo. Vou falar também sobre esse pequenos índex do dólar e no final fazer uma análise super rápida aqui sobre o Ethereum. Então vamos dar uma olhada aqui. Não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante. Se inscreva no canal se você está inscrito. Ative todas as notificações para você não perder nenhuma novidade aqui sobre o Bitcoin e análises. Mas se você quiser não perder nenhuma novidade, participe do Telegram aqui e também do canal de alertas, que é onde eu coloco aqui qualquer novidade importante ou notícia ou então alguma análise rápida aqui para vocês ficarem atentos ao mercado, pessoal. Então vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, o que está acontecendo, essa correção aqui realmente bem significativa, até pessoal. É um candle aqui bem complicadinho, corrigiu bastante, cerca aqui de praticamente, o Bitcoin corrigiu aqui já cerca de 6%, agora aqui nessa região que ele está corrigindo cerca de quase 5% aqui. Então qual que é o motivo de isso aqui acontecer? Será que a gente vai segurar a região dos 23? É sobre isso que vai falar no vídeo de hoje. Então galera, para mim o Bitcoin bateu o primeiro alvo aqui, que é o alvo desse furo triplo aqui. Então para mim a região dos 21.500 era a resistência para a gente romper. A gente conseguiu romper aqui, inclusive, rompeu esse canal aqui, enfim, mantemos o suporte. A região dos 21.500 aqui a gente acabou ir rompendo e então aqui para mim a gente mede o alvo assim, nesses fechamentos de candle aqui. E então a gente acabou, na minha opinião, batendo aqui o primeiro alvo aí, tá? Essa região dos 24.300 aqui foi o primeiro alvo para mim. O Bitcoin já bateu, tá bom? E é algo que eu estou aqui realmente, estava bastante de olho aí, tá galera? E aconselho vocês fazerem também o seguinte, galera, que uma coisa que eu fiz aqui, os níveis, no meu gráfico aqui, inclusive esse gráfico que eu coloquei na live, está passando no canal aí, eu botei todos os níveis que eu considero importantes para o Bitcoin, tá? Então, para mim, aqui os níveis importantes que eu estou olhando são os níveis lá do gráfico de 2020, pessoal, se vocês olharem os fechamentos de candle de 2020 aqui, peguem todos os fechamentos de candle aqui, fechamentos de candle, região de suporte aqui, e desenhem o gráfico de vocês, para vocês ficarem cientes aí, o que que, né, regiões que a gente tem que ficar de olho para ou fechar a operação, ou então abrir uma operação para conseguir romper, tem que manter o suporte desses níveis, tá? Então, todos esses níveis aqui no vídeo, a região, por exemplo, aqui dos 23.800, era uma região importante de resistência, que o Bitcoin bateu ali, teve resistência, depois aqui a região dos 24.600, eu acho que um ponto importantíssimo aqui, tá? A gente ficar de olho, é onde eu estou bem interessado em realizar vendas para o Bitcoin, a partir dos 24.600, infelizmente as minhas vendas não pegaram, tá? Eu vou comentar para vocês aqui sobre isso. Depois a gente tem a região aí dos 25.800, tá, galera? Eu acho que é uma região importantíssima aí também. Enfim, vamos desenhando o gráfico de vocês esses níveis aí, tá? De quebra, eu acho que é importante, voltando aqui para esses níveis aqui, regiões de Fibonacci, tá, galera? Acho que são outros níveis que você tem que desenhar aí no gráfico de vocês, que é dessa pernada aqui, ó. Tá, desenha esses níveis de Fibonacci, região de 50% e 6.800, tá? Que elas estão aqui agora na região dos 24.700, tá? Aqui, no caso, ficou um pouquinho mal desenhado, mas região dos 24.700, depois a região aqui dos 26.400, são níveis de Fibonacci para o Bitcoin aqui, tá? Que a gente pode, tem que ficar de olho. E região dos 23, obviamente, também é o nível de 0, 3, 2, tá? Então, são níveis que eu estou desenhando e de quebra ainda aqui, aconselho vocês colocarem também esses pools de liquidação da BitMEX, tá? Então, são níveis que eu estou colocando no meu gráfico para poder avaliar que suporte e resistência aí para o Bitcoin, tá, galera? Aqui, nesse momento, aqui está mantendo a região dos 23 como ainda um suporte. Vamos ver se a gente consegue segurar aqui, tá, pessoal? Senão, eu vou ficar de olho na região dos 22.700, tá? Que tem fechamento de candle aqui, ó. Tanto no diário quanto em 4 horas, a região dos 22.700 é importantíssima aí, tá? Então, quem quiser comprar aqui, eu acho que tem que colocar aqui um, né, um... colocar aqui um stop aí, na minha opinião, abaixo aí dos 22.700 aí, pessoal, tá? Eu acho que no mínimo aí é algo interessante. São fechamentos de candle importantes aqui que a gente tem que ficar de olho, tá? Até a gente pode olhar aqui, ó, esses níveis aqui também são bem próximos também desses que eu falei para vocês, tá? Então, dê uma olhadinha nesses níveis aí, desenho o gráfico de vocês, acho que é importante, tá? O Bitcoin está corrigindo por quê aqui, pessoal? Numa hora, a gente teve divergências fortes aqui na RSI, tá? Acho que isso é um motivo bem forte aqui. Aqui a gente tem, então, o price action aqui fazendo topos ascendentes, o RSI fazendo topos descendentes aqui, tá? Então, já é algo já interessante aí, vocês fiquem de olho nessas divergências, né? Eu gosto muito de olhar essas divergências aqui. Infelizmente, eu acabei não conseguindo pegar essa venda aqui, tá, pessoal? Eu postei minhas ordens aqui a partir aí dos 24.600 para cima, tá? Então, quanto mais preço subir aqui, eu vou estar realizando, tá bom? E essa região que o Bitcoin está aqui agora, eu estou interessado em me expor aqui, tá, pessoal? Fazendo comprinhas essa região dos 23, tá bom? Com stop aí, de certa forma, até relativamente curto, né? Abaixo dos 22.700, eu acho que é interessante, tá? Mas para mim aí, galera, a região, realmente, a região de suporte, a gente tem que segurar aí, né? Tem que realmente segurar aí a região dos 21.500, mas eu acho que já vai ser muito afastado, tá? Daí já é um pouquinho complicado. Então, nessas liquidações aí, entrando bastante volume aqui, pessoal, para mim, mostra que o Bitcoin pode reverter de novo essa região dos 23. Aqui, já é a segunda vez que a gente testa aqui, tá? Essa região dos 23. Então, vamos ver se a gente consegue segurar aqui. Se foi uma resistência forte, tem que virar um suporte forte também, tá? Então, essa aqui é a aposta que a gente está fazendo. Eu vou comentar também sobre esse pequeno cenário desse dólar aqui. Também são outros pontos que a gente tem que avaliar, né? Para ver se a gente vale a pena a gente se posicionar aqui, tá? Eu estou extremamente interessado em realmente ver aqui o Bitcoin buscar essas regiões aqui, tá? Essas pools de liquidação com o Fibonacci, tá, pessoal? Acredito que a região aqui dos 25 eu estaria realizando boas vendas aí, tá? Vou estar tentando realizar o máximo que eu puder aqui, né? Obviamente, se eu ver que o preço tem chance de buscar regiões mais acima, eu vou ajustando as minhas ordens, tá? Mas, para mim, aqui já são regiões interessantes a gente realizar vendas, tá, galera? Eu acredito que o Bitcoin, devido à questão toda, inclusive, semana que vem a gente tem a reunião do FONC aí, né? Do Federal Reserve. Eu acho que pode ser uma semana bem conturbada aí, tá? Então, a gente tem até sexta-feira, na minha opinião, aí para o Bitcoin dar uma... Buscar essas regiões aqui, tá, galera? Porque depois, final de semana e também na outra semana, vai ser bem complicadinho aí, na minha opinião, tá, galera? Sabe como é que foi essas reuniões do FONC? É sempre um drama, né? Alguns dias antes aí. Mas, depois, pode ser que se eles manterem a taxa de juros aí aumentarem em 0,35, já está precificado, na minha opinião. Acho que o mercado pode dar mais uma respirada aí, tá, galera? Mas, para mim, comentando para vocês aqui, eu acho que é importante, eu quero dizer para vocês que, galera, eu acho que esse fundo para o Bitcoin ainda, ele não veio, tá? Algumas pessoas estão falando sobre fundo. A minha opinião, tá? Isso aqui é a minha opinião. Não quer dizer que eu sou o dono da razão, né? Que eu estou certo, tá, galera? A minha opinião é que esse fundo para o Bitcoin aqui ainda não veio. A gente está dando uma respirada. O mercado está muito bearish aí, né? O sentimento... O pessoal está todo mundo apostando em queda, queda, queda. O mercado vai subir para poder liquidar, pegar essa liquidez do pessoal que está shortando o mercado. Basicamente, está acontecendo aqui agora. Até aproveitando esse gráfico semanal aqui, tá? É bom vocês olharem essa cunha que a gente tem. Essa cunha aqui que é importante de a gente segurar. E a gente acabou, então, rompendo para baixo. Agora, essa LTB aqui embaixo, ela vai virar uma resistência também, tá? Então, está bem próximo a essas faixas aqui, a faixa dos 25, 25 mil dólares. Se a gente pegar aqui, eu acho que vai ser uma região forte de resistência aí, na minha opinião, tá, galera? Então, em relação ao Bitcoin, basicamente é isso que eu tenho para vocês, tá? Eu acho que não tem muito mais que eu possa falar aqui, galera, tá? Eu acho que, até puxando aqui o CPR, voltar para o diário aqui, mostrar para vocês. Outro nível que eu estou de olho também aqui, essa região de CPR, que aqui, a região dos 24.700 também é o último nível do CPR mensal aqui, tá? Esse aqui é um outro indicador que eu uso também, eu não comento tanto no meu canal mais aí, mas são níveis importantes. A região dos 23 é importante de manter esse suporte, que a gente está mantendo. A gente pode buscar a região dos 24.700 aqui. Eu acho que é uma região interessante para a gente realizar aqui vendas, tá, galera? Tá bom? Basicamente, o que eu estou fazendo para o Bitcoin é que agora é isso, tá, pessoal? É buscando compras realizadas mais abaixo aí que eu tenho de Bitcoin comprado nessas regiões que eu estou, que eu posso realizar um lucro e eu vou estar realizando, tá? Acreditando que a gente vai buscar ainda o fundo mais baixo aí, tá bom? Só para mostrar para vocês, na verdade, o Bitcoin, ele raramente, ele vai aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele raramente vai buscar esses níveis aqui, retestar níveis anteriores aqui, pessoal, esses fundos. Ele não vai testar, eu já vou mostrar para vocês em outro vídeo sobre isso, tá? Então, para mim, aqui a gente já tem um candle aqui nessa região dos 25.600, tá? Vou fechar uma sombra aqui, tá? Eu acho que vai ser difícil ele pegar essa sombra aí, tá bom? Mas vamos ver, galera. Ele tem potencial de buscar aqui a região dos 27, 28? Tem, mas eu não vou contar muito com isso e compras que eu estou realizando aqui assim, que eu vou estar aqui agora, comprei em regiões que é baixo, vou estar realizando o máximo possível aqui, senão tudo, tá? Nessa região, esperando aí um possível fundo mais baixo para o Bitcoin. É o que eu acredito, tá? Se você pode concordar ou não. Aliás, comente aqui abaixo, você acredita que o Bitcoin vai fazer um fundo mais baixo do que esse aí que a gente viu agora, na região 17.500? Eu quero saber se você vai ou não. Se você acha que sim aí, vamos fazer um fundo mais baixo, comenta aí sim, vamos fazer um fundo mais baixo ou senão não. O fundo já foi, tá? Eu quero saber a opinião de vocês aí, é muito importante. Para mim vai ter ainda muita pressão vendedora, tá, pessoal? A gente está vendo aqui o Hash Ribbons, eu comentei para você sobre isso. Enquanto esse sinal aqui de... Cadê o indicador aqui que sumiu? Espera aí. Enquanto esse indicador aqui não liberar aqui o sinal de compra, tá, pessoal? A gente está ainda com a Hash Rate aqui ainda numa tendência aqui de baixa, tá? Eu acho que a gente tem que esperar essa Hash Rate voltar a se recuperar. Como você sabe muito bem, a gente está numa capitulação dos mineradores aqui agora. Eles estão diminuindo o processamento, o Hash Rate da rede aí. E isso gera pressão vendedora também. A rede perde força, né? Perde valor. Então isso tudo prejudica aí com o preço, tá? Mas quando a rede retomar a Hash Rate, eu acredito que a gente vai poder ter um respiro forte. Bitcoin, isso pode demorar aí pelo menos mais um mês, tá, galera? Aqui, vamos puxar aqui, olha, 35 dias. Geralmente essas capitulações aí duram cerca de dois meses aí, tá? Dois meses e meio, tá bom? Então tem que tomar cuidado aí. Eu acho que para mim esse fundo aí para o Bitcoin... Não quer dizer que esse fundo vai pegar aqui em dois meses e meio, tá, galera? Mas pelo menos que agora a gente vai ter bastante pressão vendedora, na minha opinião, tá bom? Então, pessoal, em relação ao Bitcoin é basicamente isso que eu tenho para vocês aí, tá? Eu não vou aqui quebrar muita cabeça repetindo coisas que eu já falei em outras análises aí. Mas eu só acho importante o seguinte, galera. É uma coisa que eu acho que é muito importante aí, né? Coincidentemente, hoje, duas pessoas aí, né? Um familiar e também um amigo veio aqui e me perguntar, André, pô, quero comprar Bitcoin, sabe? O pessoal sempre vai querer comprar Bitcoin quando o preço está subindo, né? Quando o preço está caindo, ninguém quer comprar, pessoal, tá? E a gente está aqui buscando já regiões de resistência. Então tome cuidado aí, tá? Acho que é o momento que... O que a gente tem que comprar Bitcoin é quando está todo mundo falando que vai cair a zero, pessoal. Vai cair, vai despencar, vai... Daí esse é o momento que a gente tem que comprar. Agora que o pessoal está aqui ficando mais bullish com o preço, né? Querendo comprar animado com a recuperação do preço, esse é o momento que a gente tem que começar a realizar vendas aí, né? Fazer vendas. Então tem que ser um pouquinho aí contra-intuitivo, tá? Eu acho que esse é o ponto importante aí. Vocês têm que começar a pegar isso aí do mercado, tá? Infelizmente as pessoas só querem comprar quando o preço está subindo e é por isso que elas acabam perdendo dinheiro, tá bom? Então, pessoal, falando da dominância aqui que tem uma recuperação, né? A dominância aqui deu uma subida, fez um pump forte, isso aqui foi bom nesse rompimento de ontem, né? Mas agora aqui está numa região ainda complicada. Eu quero ver a dominância acima dos 44% aqui, tá? Eu não estou gostando muito da dominância, onde ela está. Já comentei para vocês sobre essa linha aqui de... Que é uma linha de... Uma linha aqui de suporte, de resistência, né? Que tem que virar um suporte aqui agora, tá, galera? Então, para mim, a gente rompeu para baixo e está agora aqui essa região que era para ser um suporte, está virando uma resistência de novo, tá? Eu não estou gostando de ver essa questão aí da dominância, tá? Inclusive eu achei um artigo aqui bem interessante, né? Obviamente isso aqui é por causa do Ethereum, né? Vou comentar para o Ethereum para vocês sobre isso, tá, galera? Infelizmente aqui é uma coisa que eu vejo muito desse mercado de criptomoedas. As pessoas não entendem a diferença do Bitcoin para altcoins e acabam enxergando o mercado de criptomoedas como um grande cassino, né? Eu acabei encontrando esse artigo aqui que eu achei bem interessante, inclusive eu traduzi ele. Eu vou ver se eu boto aqui também na descrição do... Na descrição aqui do vídeo, pessoal. Aqui, ó. Como o Bitcoin me ajudou a consertar o meu vício em jogos de azar, né? Então o cara comentando que ele entrava... Ele entrou no mercado de criptomoedas pelo vício em apostar. Então o cara apostava em altcoins. E depois que ele entendeu o Bitcoin, ele entendeu a importância de economizar, de guardar dinheiro, sabe, pessoal? Isso é uma coisa que o Bitcoin me ajudou muito também. E se você entender o Bitcoin, você vai começar a parar de querer ficar fazendo apostas em altcoins aí, tá? Obviamente fazer trade com altcoins é interessante, mas tem pessoas que acabam comprando altcoins e querendo fazer apostinhas, né? Como se fosse cavalo de corrida, pessoal, tá? Esse é o problema maior desse mercado. Infelizmente eu vejo muitas pessoas, até inclusive na comunidade, falando sobre algumas altcoins, comprando, fazendo apostinha. E esse é um problema grande, pessoal. Entendam o Bitcoin. Eu acho que esse é o fator importante de vocês entenderem. E esse aqui é um artigo que é interessantíssimo de vocês lerem também. Eu vou deixar aqui na descrição. Eu achei muito bacana. Parem de fazer apostinhas em altcoins aí, tá? Eu acho que é o momento de entender o Bitcoin mais do que nunca e começar a entender o que é dinheiro de verdade aí, né? E com certeza dólar, euro, essas moedas financiárias não são, tá, galera? Vamos falar aqui sobre a dominância, sobre o início do dólar, tá? E também a SP500, galera. O início do dólar continua uma tendência de alta, tá? Eu acho que essa correção aqui é uma correção saudável, na minha opinião. Ela vai continuar a tendência de alta e para mim vai buscar esse alvo aqui na região do 111, tá? 111 aqui. Então, pessoal, tem que tomar cuidado aí, tá? Eu acho que o Bitcoin está respirando, liquidando aí esses shorts aí, mas a gente continua uma tendência de alta para o índice do dólar aqui, tá? A gente só vai começar realmente a coisa ficar complicada se a gente perder aqui a região do 103, que eu acho que vai ser difícil aqui para o índice do dólar, tá, galera? Eu não vejo o índice do dólar aqui realmente perdendo essas regiões aqui, fazendo um pivô forte aqui de baixo nessa região. Eu acho que vai ser bastante complicado, tá? Eu acho que está com bastante força e é algo que eu estou de olho aqui agora, tá? A SP500, falando para vocês aqui sobre a SP500, a SP500, galera, a gente está na região próxima de resistência aqui agora, tá? Então, a gente está fazendo um pivôzinho de alta aqui, tentando fazer um pivôzinho de alta nessa região aqui agora, uma região que a gente tinha resistência e está virando suporte e essa faixa aqui que a gente está aqui agora é uma região de resistência de Fibonacci também, a região dos 3.900 pontos aqui, 3.992, né? 4.000, falei para vocês. Se a SP500 conseguir romper a região dos 4.000 pontos, galera, a coisa vai ficar boa, a Bitcoin pode sim buscar ir até acima dos 25, 26, tá? Mas, enquanto isso aqui não acontecer, eu acho que a coisa vai ser bem complicada, né? A gente pode, a gente está no caminho de respirar aí sim, tá? Inclusive, a SP500 poderia retestar esses topos aqui, acho que seria interessante, né? Inclusive, a gente tem alvo desse triângulo aqui, se a gente medir, poderia buscar essa região de novo aqui, acima, né? Mas, para mim, a região dos 4.000 pontos aqui da SP500 vai ser bem importante a gente acompanhar, tá, pessoal? Então, fique de olho nisso aí, eu acho que é bem importante, beleza? Vamos, então, dar uma olhada rápida aqui no Ethereum e também o Ethereum em relação ao Bitcoin. Só lembrando para vocês também aqui que tem as promoções das corretoras, tá, pessoal? Tem aqui a PrimeSBT que está dando até 7.000 dólares de bônus aqui usando o cupom ANDREAFAUT7, tá? Então, você ganha 7% de bônus em relação ao seu depósito, tá? Então, basta você usar o link aqui abaixo do canal, tá bom? E usar esse cupom e você pode usar aqui a corretora. Inclusive, você pode operar aqui a SP500, Forex, tem muita coisa, tudo usando a margem aqui em Bitcoin, tá bom, pessoal? Vou deixar o link aqui abaixo na descrição e comentário fixado. Então, vamos fechar aqui o vídeo falando sobre o Ethereum, o Ethereum em relação ao Bitcoin, pessoal. Bom, o Ethereum deu uma boa respirada, como vocês viram, né? E agora, nesse momento aqui, galera, se a gente puxar esses últimos topos aqui, a gente está testando uma região de Fibonacci, região de 618, região aqui dos 1.580 dólares aqui. É uma região importante e a gente está muito próximo aqui também de regiões de resistência aqui, galera. Desenhe aqui esses fundos aqui, essas regiões. Vocês vão ver que essa é uma região aqui muito próxima, muito forte resistência aqui nesses fundos, tá? Então, para mim, o Ethereum está numa região aqui que eu acho que vai ser complicadinha, pelo menos aqui no curto prazo, de passar. Eu acho que tem que ficar de olho nisso aqui. E também em relação aqui ao Bitcoin, pessoal, olha só. A gente tinha rompido para baixo aqui nessa triangulação aqui, nessa LTB que é baixo, comprimos para baixo. E agora essa LTB que era um suporte está virando uma resistência. A gente bateu exatamente aqui nessa linha, tá? E estamos virando uma resistência aqui agora nesse momento, tá bom? Então, eu acho que o Ethereum, apesar de todo o anúncio do merge que vai acontecer em setembro, parece, teve um pump forte, né, galera? Sempre que sai uma notícia aí que vai acontecer, então dá um certo pump. Mas, na minha opinião, quando esse merge acontecer, eu acho que realmente vai ser um momento bom para a gente estar vendendo o Ethereum, tá? Eu acho que o Ethereum pode dar uma boa valorizada aí, se o Bitcoin também seguir nesse caminho. mas, na minha opinião, quando esse merge acontecer em setembro, eu vou estar vendendo o Ethereum, tá, galera? Basicamente é a minha estratégia aí. E, na minha opinião, falando sobre o Ethereum, a minha opinião sobre o Ethereum, eu acho que vai piorar aí o Ethereum com o Proof of Stake, tá? Infelizmente, apesar da velocidade aumentar aí, pessoal, a rede vai ficar mais centralizada, infelizmente. Eu acho que não estou aí muito... Quanto mais estudo sobre o Ethereum aí, eu acho que não estou ficando muito animado com o futuro do Ethereum, não, tá, galera? Infelizmente, é uma opinião aí. Eu vou falar mais para vocês aí em relação a isso. Falar para vocês sobre isso em outros vídeos aí, tá? Mas, realmente, centralização para mim é um problema muito grande. E eu estou no mercado aí, estou no Bitcoin por causa disso, né? Pelo fato de não ser centralizado. E estou sentindo que o Ethereum vai ficar cada vez mais centralizado. E isso, para mim, é um problema. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que é isso. Falei para vocês tudo o que eu queria falar aqui no vídeo de hoje. Então, se você gostou aí do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para apoiar. Está muito importante mesmo. E a gente se vê aí, provavelmente, amanhã. Amanhã de manhã, fazer mais uma análise do Bitcoin. Daí, qualquer novidade, avisa também aqui no Telegram, tá bom? Então, é isso. Um abraço e até a próxima. E aí 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 E aí